Então, olha só, quando a gente se refere ao emagrecimento, nós devemos lembrar que o nosso corpo é uma engrenagem, onde tudo tem que estar muito bem alinhado, para que tudo flua, para que tudo aconteça, para que seu metabolismo funcione normalmente, para que seus processos de energia, de queima de gordura, de massa muscular, funcionem em perfeita sincronia. Só que o nosso corpo é como se fosse uma fábrica, por exemplo. Se numa fábrica falta um funcionário, ou o setor que aquele funcionário trabalha vai ficar desfalcado, ou vão ter que juntar dois funcionários que trabalham aí e se sobrecarregar com o trabalho daquele funcionário e trabalhar dobrado. Ou seja, de uma forma ou de outra, a falta desse funcionário vai ser importante, ou vai impactar imediatamente na fábrica, ou vai impactar lá na frente a longo prazo, gerando muitos outros problemas nessa linha de produção. E a mesma coisa é o nosso corpo, quando nós nos referimos aos hormônios, quando um hormônio começa a faltar, outros começam a sobrecarregar e outros órgãos começam a trabalhar dobrado, e aí vira uma série de problemas. Doutor Renan, mas dá para emagrecer sem falar de hormônio? Dá para emagrecer só com dieta? Dá para emagrecer fazendo jejum intermitente? Dá para emagrecer fazendo só atividade física e esquecer os meus hormônios de lado? Olha só, num primeiro momento você pode até sim conseguir um certo nível de emagrecimento, mas o fato é que, lembra daquelas engrenagens e dos funcionários da fábrica? Vai chegar uma hora que essa conta vai ser cobrada e aí você começa a ter um reganho de peso, você começa a se sentir frustrada, você começa a se sentir incapaz de atingir o emagrecimento sozinha. E por que perder tempo, sendo que a base primordial para que o seu metabolismo funcione é descobrir quais os problemas principais que você tem na sua saúde. E através de avaliação dos seus hormônios, os hormônios principalmente relacionados ao seu metabolismo, relacionados à obesidade, relacionados ao emagrecimento, que a gente tem que avaliar, que nós temos que ter um cuidado, uma atenção maior relacionada a ele. Então, vamos lá.